Bom dia pessoal, sábado aqui no Japão e bora começar mais um vídeo. Estamos nós três em casa agora, o Ma tá saindo do trabalho, ele foi buscar minha mãe porque hoje o programa vai ser... Onde, Luna? Toyohashi, porque a Luna vai sair com os amigos, sabe? Onde você vai hoje, filha? A mamada. A Mioni quer aparecer nesse vlog, cadê ela? Mioni! Fala oi pro pessoal então! Bom dia! Bom dia! Fala um oi! Enquanto a Luna estiver com os amigos dela, eu, minha mãe e o Ma vamos fazer um programa... Ah, a gente tá assistindo Masterchef agora enquanto eles não chegam. E é isso gente, vou... Ai a Mioni, ela abre essa porta aqui ó, toda hora, porque ela fica entrando no armário. Vou esperar eles chegarem aqui assistindo Masterchef com as meninas e depois eu travo mais pra vocês então. Mostrar um pouquinho de como vai ser o nosso sábado. Chegaram já? Música Oi pessoal! Olá! Chegamos, o pessoal acordou, o Ma e a Luna estão dormindo, porque a viagem é longa. E a gente chegou aqui ó, no zoológico, pra trazer a Luna, né Ma? Agora eles vão lá comprar o tiqueto com ela. Ticket! Sim! E a gente vai esperar aqui no carro, porque isso todos não valem, que não pode parar. Luna vai gravar um pouco pro pessoal? Mostrar um pouco dos bichinhos? Ainda tô com sono! Música Tchau, tchau! Música 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 Oi gente! E aí Chegamos onde? Fala pro pessoal. No Wapta de Toyohashi. Vocês tem que vir aqui. É só pra dar o tempo enquanto a Luna tá lá. Aí a gente vai comer aqui na Praça de Alimentação mesmo. Porque não tem muitas opções nesse Wapta. Vou mostrar pra vocês que tá no decoração de Halloween aqui agora. Tem um coelho. É Halloween, tem um coelho. Coelho do Halloween. Coelho do Halloween. Chegaram nossas comidas. Olha o meu, gigante. Da minha mãe também é bem grande. O roxido. Parece bom, né? Coca. E o do Mar é bem pequenininho. Olha o coça de pertinho também. Olha a diferença do tamanho do meu com o do Mar. É de neném o seu. Chegamos na sessão de bolsas. Aqui são Kipling's. Kipling era muito famoso antigamente, mas hoje já deu uma vaga desvalorizada. Olha. Eu não gosto. Você ainda gosta, né mãe? Eu vendi todas as minhas no Mercado. E co-bag. Bolsinhas. Eu quero mostrar as de marca que tem aqui, olha. Michael Kors. Quanto tá o Michael Kors? 21 mil. Trinta e dois. Esse modelo tá bonitinho, ó. Qual é o valor? 21 mil. As pequenininhas aqui. Tem vários modelinhos. Aqui na vitrine tem Kate Spade, Furla. Também tem carteiras da Michael Kors. Paul Smith. Coat. Tudo de marca. Mais coat. Olha mochilinhas. Acho bonitinhas, assim. Em Outlet, normalmente, tá um pouco mais em conta do que comprar, assim, em loja. Aqui temos Gas. Mais coat. Nossa, tem várias. Tá tudo em promoção. Mas a promoção, olha. De 80 mil por 32, 36. Aqui temos mais Gas. E... Michael Kors. Mais novidades de maquiagens agora da Revlon. Aqui temos uns blushes diferentes. Olha como eles ficam. Bem naturais. E tem esses lápis de boca. Olha as cores. Tem várias cores. Bem bonitas. Aqui, ó. Dá pra testar. Eu vou abrir uma com vocês pra ver. Olha essa cor. Dá pra testar aqui, ó. Essa é a cor que eu peguei, 06. Do nada, já estamos na rua. Agora a gente tá andando próximo... As ruas perto da estação aqui de Toyo Rashi. Toyo Rashi. Beco não, né? Aí aqui tem várias lojinhas, vários estabelecimentos. Eu vou gravar pra vocês. A gente nem conhece muito aqui. Parece que tem todos os perigos que tem em Tóquio, né? Tóquio? Tóquio. Vou mostrar pra vocês. À noite, né? Às quinta. Aham. Quinta. Um perigo aqui. Tá fechada, hein? O que é aqui? Barzinho, mãe? Barzinho? Só abrir. É pra você. Você gosta, né? De barzinho. Minha mãe gosta. Com a minha. Gosto. Fazem barzinho. Máquina de comprar cigarro. E aqui... Os sucos. Aqui é a estação de Toyo Rashi. É grande aqui a estação. Não é igual a de Okazaki, que é pequenininha. Loja de conveniência. Vou subir aqui e mostrar pra vocês. Olha a vista que a gente tem aqui de cima. Aquela parte ali, ó. Refresca. Não sei se refresca de verdade. Filmar o mar pra ver. Vai a minha mãe. Parece turista vocês dois. Não sei se... Eu quero esse chá aqui Lá no Rio de Jacozaque não tinha A gente tá numa loja de importados Tem umas coisas diferentes Olha esse pão integral aqui Não vi em outro lugar Que tem outros tipos de pães diferentes Cafés Essa parte tem mel A pasta de amendoim Que eu nunca vi também Do lado de algumas que a gente já conhece Geleia Aqui a parte de frutas, verduras Olha que tendinha Tem as opções de comidas Esse restaurante parece muito bom Olha o sorvete Parece aquele creme Comida indiana aqui também Olha parece pão né mãe Agora a gente tá no subsolo E aqui tem uma É tipo farmácia né Má Olha tem até maquininhas de tira foto É tipo Vamos olhar dentro dessa farmácia Esse protetor daqui é famoso Olha que bonitinhos Pausa para um descanso Deixa eu te mostrar Batata Suquim Olha a Luna já tá de volta Eita tô rodando a música E agora a gente tá no Todo mundo Sorvetinhos De loja de conveniência mesmo Que é mais gostoso Minha mãe pegou de bolachinha Luna pegou de chocolate com menta Uma sempre Como chama esse? Eu não lembro o nome Corneta Não Corneta do Brasil E eu tô com vontade de comer Sorvete de chocolate Bora Bora? Uhum Vamos lá Foi legal Luna? Vamos lá A gente vai aproveitar Que encontramos uma padaria Aqui no meio do caminho E vamos gravar lá dentro Pra vocês Nós adoramos conhecer Padarias novas É Essa padaria A gente vai lá então E vai mostrar pra vocês Como que é lá dentro Vou gravar um traque Sempre tem esses daqui É de koala Tem churros Olha que bonito Pão de care Aqui tem espaço Pra comer também Quem quiser comer pra cá Aí tem um forninho pra aquecer E tem café aqui E água E água Gente, tá um ângulo super bom Só que não, né? É que vai ser rapidinho A gente vai... Mostra pro pessoal, Luna O que a gente vai fazer Comer É, os pãezinhos daquela padaria Infelizmente não tinha muitas opções hoje Porque a gente chegou no final do dia Então, não deu pra comprar muito E eu também Hoje foi o dia de comer muito Só o Mar e a Luna escolheram Itens nessa padaria E vamos mostrar pra vocês As escolhas deles Primeiro item então Pãozinho verde Que é o pão de melão Esse é verde mesmo Quem escolheu esse foi o Mar Foi eu E a Luna Pão de... Camarão Essa padaria Chama Chopin, né? Chopin Chopin Entenderam o trocadilho? Não sei E mostra o seu, Luna Que tá bem bonito Que é pão de camarão De camarão Um, dois, três, hein? Nós amamos padaria E a gente gosta muito De mostrar pra vocês também E recheio, uma falante Igual o melão mesmo A casca do melão é verde E dentro ele é amarelinho Laranjinha Amarelinho Vou respeitar Você gostou? Gostou, viu? Muito bom, hein? Bom Mas ele é meio doce Ela tá frio Que bonitinho Hum Hum É bom também O da Luna Ela tá frio O da Luna É como se fosse feito Com aquele pão francês, né? É meio duro Mudou o pedal Hum Bom Pra quem gosta De camarão É top Nota 10 Peralinho Peralinho 8 Eu preferi o do Mar também Porque esse pão É meio borrachudo, né? Mas eu gostei E come quentinho Eu gosto de pão salvado Esse tá delícia O nosso Pão borrachudo Sim Amo pão borrachudo Então é isso É isso Se a gente for Nas padarias diferentes Aqui do Japão Acho que uma pra vocês Porque é muito legal Oi gente Voltamos Marca aqui na testa Marca aqui na testa É verdade Hoje já é quarta-feira Aqui no Japão E a gente Não tá fazendo resumo Dessa semana Essa semana Porque Pra variar um pouco o conteúdo Só gravamos no sábado Que a gente saiu Foi pra Toyohashi Gravamos lá pra vocês E hoje Que é quarta E a gente tirou o dia Pra gravar conteúdo Pra vocês Hoje O que a gente vai fazer? É que a gente quer mostrar Como que tá a moda De outono Aqui no Japão Começou a vender roupa De outono Eu queria passar na J.U. Também Que eu acho que lá Tem coisas legais Pra mostrar Tipo rapidinho Assim sabe Só pra mostrar Pra vocês mesmo E se tiver novidades Claro Comprar também Queria mostrar Brechó Faz tempo que eu não vou Em brechó A última vez que eu fui Eu fui pra gravar Pra vocês Aqui no canal É porque eu tô achando Assim Que os brechós Atualmente Eles estão super valorizados Tem muita gente agora Comprando em brechó Então os preços Estão mais elevados Então aí Acaba compensando Mas compra roupa nova mesmo Mas eu gosto ainda De olhar Então hoje Eu vou levar vocês Com a gente Vamos né Levar vocês com a gente Sim Cheguei aqui ó Já vou despaixar esse pedido Que é bem pequeno Feito Prontinho Nem mostrei Nem que a gente parou Chegamos aqui Na nossa primeira parada Que é o brechó De sempre Second Street Vamos ver O que tem de novidade Lá dentro Não tô conseguindo gravar muito Gente Porque A música tá muito alta Vai acusar direitos autorais Mas tem várias peças Aqui olha Por 500 Saias Todas por 500 Ó Tá bem barato Tá bem barato Olha Trezentão Gente Muito barato Olha Tá mostrando A roupinha de criança Por 300 Esse aqui é pro inverno É bom Bem quentinho Coletinho Por Apenas 200 Muito fofinho 300 Olha essa aqui também Muito bonitinha 300 Agasalho Da champion 900 Essas são de jeans Jeans também tá em alta Nessa estação Gente 500 Também 500 Todas foram De preço Olha essa Que bonitinha De coração Bem fofinha Essa tá 900 Brasil Que é a marca Que é conhecida aqui Estonada Por Inês Olha o que eu quero mostrar Adidas Por 1900 Zerado Mostra embaixo Tá Movinho É Tá Movinho Já olhamos ali Brechó O que você chama Tem bastante coisa Baratinha Você não gosta de brechó Mas não gosta muito de brechó Eu gosto Tem muita coisa barata Só que eu não comprei nada Eu só olhei Dessa vez Mas eu mostrei pra vocês Algumas coisas Não deu pra gravar Falando muito lá dentro Porque o som tava No máximo E aí vai acusar direitos autorais Então eu gravei mais uns takes Umas imagens Mostrando pra vocês Quem gosta Quem não tem preconceito Vale a pena Vim no brechó Peças em jeans Todas por R$500 Tinha muitas peças De R$500 Com metade do preço Do valor Roupa de criança Pra quem tem criança Pequenininha Que perde rápido Compensa muito Comprar aqui Porque esses casacos De inverno Que são mais caros Normalmente são Preços de roupa de adulto Nas lojas Tá bem baratinho Maioria R$300 É, vale a pena Agora a gente tá indo Pra outra loja Bora com a gente Olha onde nós chegamos agora Tem até a Guardinha Porque inaugurou Reinaugurou A Vaio aqui E até umas promoções De inauguração Vamos conferir Olha Que gurumi que fala, né Tá em promoção Tem do Jack Que é muito bonitinho Do Tigrão Chico e teco As meninas adoram Essa raposa Dos Utopia A Sá tem uma blusa dessa Mas é só a blusa? Ah, é conjunto A calça tá caindo Nem inteiro Ah, esse daqui também É famoso Que bonitinhos Olha Olha as calças jeans Com detalhes Tá super em alta Essas calças Com laço Aqui no Japão, né Olha, eu tô falando Que laço Tá em alta Umas coisas Umas coisas diferentes Assim também De tule 900 Sai a xadrez A saquinha, né Tá bem baratinho Nossos corredores Nossos corredores São enormes E aqui, ó Tudo em promoção Por causa da inauguração 900 Moletons Por 900 Tem muita mistura Assim, ó De tule Com Olha esses coletes Que fofos Laço 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 Tá em alta Aqui no Japão Coração Até os agasalhos Tão com laços Tudo laço Blusa de lã Com laço Conjuntinhos, olha De agasalho E a calça 1800 Tem vários tipos Aqui, ó Olha, gente Vocês são masculina também Tem vários itens Em promoção Por 500 Ó, camiseta Por 500 Essa também tá Tem umas camisas Aqui, olha Pera, só um pouquinho Uma Também da 500 Fale Nossa Limão verde 700 Tão barato Nossa, isso é uma cor Em vez de pegar uma Mais discreta Pra mostrar Tem um boletão preto, olha Todos por 700 Tem barato Tem cinza Olha que bonito O cinza tá bonito Discretinho Todos esses itens aqui, ó Por 700 Saímos agora ali da Vaio Tem bastante promoção Bastante roupa bonitinha Para as meninas mais jovens Eu acho Além de estar em promoção Os itens Na hora de pagar No caixa Até amanhã Eu acho que é, né Mato Pra quem mora aqui Em Okazaki Não vai estar mais Quando esse vídeo sair Mas até amanhã É 30% Na hora de pagar Então ganha os descontos Que tá na loja E mais 30% Na hora de passar no caixa Mas eu acabei não pegando nada lá Porque a gente tem pouco tempo Pra olhar E nada do que eu olhei Me agradou, assim A ponto de querer levar Agora a gente tá indo na Jiu Rapidinho também Que eu quero mostrar Os itens de Outono aqui do Japão As roupas que tem aqui Já são mais do meu gosto Aí talvez Aqui eu compre alguma coisa Olha, mais clean Olha, tem vários itens aqui, ó Por R$590 também Tem bastante itens baratos, né Mostra aí pro pessoal Quem tem moletom Esse aqui, ó Mostra esse branquinho Ele é bem fininho Ah, é uma blusinha Bonitinha Tem umas camisetinhas Baratíssimo X, né Você vai vir em mim Você tá mostrando virado Assim, ó Eu comprei esse aqui, né Olha Tá bem baratinho Tem essa seção aqui, olha Tem vários itens Tipo a blusinha que eu comprei Tá bem barato Vou dar uma olhada aqui, gente Olha a parte de lingerie, gente Tem umas bonitinhas até E essas daqui são boas Que não marcam, né O preço tá bom também Olha a calcinha R$590 Tem aqui como elas são Deixa eu ver Aqui, ó Olha essas bolsas São muito bonitas E aí, gente Calça masculina Forradinha Mostra, mas tem forro por dentro Olha Fica quentinha Por Milão Pra você ficar quentinha Tem verde também Só que não tem bolsa Olha, gente Essa jaqueta aqui, ó De couro Muito bonita Couro fake, né Tá bom O preço também R$3.990 E olha Sobretudo R$1.990 Muito cheio Pelo menos aqui Pelo menos aqui eu achei alguma coisa Vou mostrar pra vocês em casa Olha, gente A gente parou aqui naquele Cocho que tem pequenininho aqui de Okazaki Pegamos muffins E daí como lá não tem atendente Isso tinha mil Aí peguei esses aqui pra complementar Completar o valor Que é a chocolatada Gente, saí aqui rapidinho Pra mostrar pra vocês Mais um recebido Dessa vez não vou abrir Com vocês em vídeo Já abri Chegou essa semana E eu quero mostrar pra vocês Mais um recebidinho Da Madame Gle Mas antes de mostrar O que veio dessa vez Quero reforçar Sobre os últimos produtos Que ela mandou E eu ia testar E falar pra vocês O que eu achei A caixa ela chegou Um dia Depois que eu fiz minhas unhas E aí eu queria mostrar pra vocês também Qual foi a minha escolha dessa vez Sempre usando os esmaltes Da Madame Gle Dessa vez eu usei Da linha em gel Escolhi a cor Always Late Já passei essa cor aqui Com vocês Já mostrei em vídeo É maravilhosa Essa cor Combina super agora Com a estação Que tá começando Que é o outono Eu amo Porque vai com tudo Combina com todos os tipos De roupas e looks Como eu tinha falado Quero falar sobre os últimos produtos Que eu recebi Que são produtos diferentes Não são esmaltes Tem vários itens Que ajudam No cuidado com as unhas Um dos produtos Que ela enviou Foi esse removedor Aqui de esmalte em gel A embalagem É tipo como se fosse Um esmalte mesmo Mas aí abrindo aqui Você consegue ver Que ele é Certinho o removedor É uma pastinha Assim que ajuda a remover E como utilizar esse produto Antes de retirar O esmalte Você dá uma lixada Na unha Pra tirar o top coat E depois Você passa Esse removedor E deixa ele agindo Uns 10 minutinhos Mais ou menos Aí depois é só Passar o algodão Com o removedor E pronto Sai muito fácil E eu amei Queria indicar pra vocês Esse produto Vale super a pena Comprar também Outro produto Que ela mandou Dessa última vez Foi essa canetinha aqui Glam Booster Que é um olhinho Eu vou até mostrar Olha Tem essa ponteira Assim ó Todo mundo que passa Esmalte gel Sabe que A unha fica um pouco Mais fragilizada Depois que você Retira o produto Então passando Esse olhinho aqui Que ele serve Pra unhas e cutículas A unha fica muito hidratada Eu amei esse produto aqui Queria indicar pra vocês Ele tem um cheirinho De erva Sabe É um cheirinho Bem agradável E você passa E deixa agindo Nas unhas Por alguns minutos Quando você tira Ela tá super hidratada E é maravilhoso Inclusive O MAC Não passa esmalte Mas ele trabalha Muito com luvas A unha dele Sempre fica Descamando Ele usou Esse produto aqui E adorou Ficou muito boa A unha E uma das coisas Que eu gosto bastante De falar dos produtos Da Madame Glam É isso Tanto a base Quanto o top coat Quanto esse olhinho aqui Eles ajudam muito A proteger as unhas Então desde que eu passei A usar os esmaltes Da Madame Glam Minhas unhas estão Muito mais fortes Elas não ficam Amareladas também O que é incrível E eu super recomendo Os produtinhos Queria falar deles Pra vocês Antes de mostrar O que veio Dessa última vez Agora vamos Pra caixinha E eu tô super animada Porque ela Me enviou dessa vez Cores que tem a ver Com o outono Então é uma linha Especial pro outono Que é a estação Que a gente tá começando agora Eu amo outono Inclusive eu tô assim Com o lookinho Bem na temática E vou mostrar pra vocês Então quais foram As quatro cores Que nós escolhemos Dessa vez Eu falo nós Porque são escolhas Minhas e da sala Tá Vou começar mostrando Então esse Que tem tudo a ver Com o look de hoje Se eu quisesse passar Esse esmalte hoje Ia tá perfeito E a cor é Fudicoma Muito bonito Como eu já mencionei Pra vocês Antes A cor que tá na tampa É exatamente a cor do esmalte Então você não precisa Ficar abrindo o esmalte Pra ver a cor Porque você consegue ver Certinho a cor Que é aqui Próxima cor escolhida Foi esse aqui Que é tipo um lilás Olha que linda essa cor E esse aqui é o Purple Haze Aí pegamos uma cor Um pouquinho diferente Do que a gente costuma pegar Que é You Are The Pink Que é um pink mesmo Sabe Tô louca pra usar Tá muito bonitinho também E a última E a última Mas não menos importante É a cor Outono mesmo Alto Maura Muito bonita também E é bem a paleta De cores Que eu amo Então é isso gente Essas foram As nossas escolhas Dessa vez Espero muito Que vocês tenham gostado De ver Eu sempre falo pra vocês Lá na Madame Glenn Tem várias linhas De esmalte diferentes Não tem só esmalte em gel Pra quem não gosta De esmalte em gel Tem esmalte comum Que duram apenas Sete dias Mas os esmaltes em gel Da Madame Glenn Duram até 4 semanas Em perfeito estado Tem vários outros produtinhos Foram os esmaltes Lá pra vender E eu queria reforçar Pra vocês Que nós temos Cupom de desconto Pra quem quiser adquirir Os produtos da Madame Glenn Temos cupom de 35% off Usando o cupom Lilia35 Convido vocês A irem conhecer Tanto o Instagram Quanto o site Da Madame Glenn Esses foram os recebidos De hoje Espero que vocês tenham gostado Eu amei Como sempre Amo muito Madame Glenn E indico muito Pra vocês também Gente Já tô aqui Pra finalizar o vídeo Mas antes Queria mostrar pra vocês As comprinhas Que eu fiz lá na J O que eu falei Que ia mostrar Não tem muita coisa Na verdade Só tem duas peças E um acessório Mas vou mostrar pra vocês Que eu gosto sempre De mostrar as comprinhas Não tava precisando de nada Mas tava tão baratinho Que eu não resisti Primeira coisa Que eu peguei Foi essa calça aqui Eu amo essas calças Mais confortáveis Estilo cargo Olha Ela tem os bolsos Aqui na lateral É cinza Eu não tinha Acho que nenhuma calça cinza Nesse estilo Então peguei Porque tava muito barato 990 E ela é bem bonita Não sei como vai ficar no corpo Porque essa aqui Eu não cheguei a provar na loja Só peguei mesmo Mas olhando assim Adorei Vou provar aqui com vocês E mostrar como ficou no corpo Em vídeo A segunda peça Que eu peguei Foi essa blusinha aqui Eu não sei exatamente Onde eu vou usar Se eu vou usar na academia Ou se eu vou usar pra sair mesmo Ela tem esse zíper aqui na frente E eu peguei Porque tava super barato E preto Vai com tudo Tava por 390 Acredito que vou usar bastante também E a última peça Foi esses anéis Aqui ó Seis anéis Por apenas R$198 Muito barato Amém Essas foram as minhas escolhas E esse foi o vídeo de hoje Mostrando como tá a moda Aqui no Japão de outono Eu espero muito que vocês tenham gostado Adorei gravar como sempre Se vocês gostaram Não se esqueçam de avaliar pra mim Clicando no gostei Que ajuda demais Compartilha esse vídeo Com aquela amiga Aquele amigo Que você acha que vai gostar E vamos ficando por aqui Um beijo bem grande a todos E tchau Eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau